Estamos de volta no último bloco sobre recursos educacionais aberto no programa Roda de Conversa. O nosso bate-papo está muito bom, mas a gente tem o nosso tempo de TV, enfim. Então eu gostaria agora que nós pudéssemos falar um pouquinho das nossas experiências. E aí, André, eu queria que você, eu encerrei o último bloco falando que os nossos especialistas vão nos falar um pouquinho sobre as dicas que eles vão poder nos dar para que a gente possa trazer o Réa para a Secretaria Municipal da Saúde. E aí, André, eu queria te perguntar, você vai fazer uma visita agora à África do Sul. A África tem uma grande experiência em recurso educacional aberto, a gente teve a oportunidade de ver isso no Congresso, em especial na área da saúde. Então eu queria que você fizesse um pouquinho esse gancho e já dá a sua dica para que nós possamos introduzir o Réa na Secretaria. Claro. Eu sempre digo que acho que uma das coisas principais que a gente precisa sempre pensar em Réa é a questão da disseminação, da conscientização e procurar criar oportunidades para que as pessoas tenham contato com esse conceito. Então, no caso da África do Sul, agora é um convite para fazer uma palestra de abertura de um congresso na área de educação aberta e à distância. Esse é em Pretória, na Universidade da África do Sul e depois na Universidade de Cape Town, trabalhando especificamente com educadores da área de saúde. fazendo oficinas, não só palestras, mas também oficinas, para que, na verdade, são várias universidades convidadas, para que esses educadores pensem em como é que eles podem introduzir esse conceito já na formação de profissionais da saúde. Porque quando o profissional já sai com a compreensão desse conceito, que ele pode compartilhar o material que ele produz, as pesquisas que ele faz, que ele realiza, isso já facilita depois. Porque, na verdade, a gente tem um processo de aculturamento, e esse processo é um processo longo, não é um processo que acontece de repente. Então, em termos educacionais, a gente já começa, sim, na própria universidade, na própria escola de saúde, com a promoção de cursos e oficinas, com exemplos que acontecem por todo mundo, onde eles têm oportunidade de compartilhar os seus cursos, cursos na área de gestão pública, entre cidades da África do Sul. Isso é muito interessante, porque você pode pensar assim, tem uma coisa interessante aqui em São Paulo que não tem no Rio, ou vice-versa. O que a gente pode aproveitar de uma cidade para outra? O que funciona lá que não funciona aqui? Como é que eu posso aproveitar o seu curso? Então, a sua experiência agora na África do Sul pode ser uma das dicas aqui para nós, para a nossa Escola Municipal de Saúde. Que a gente possa replicar com os nossos educadores em saúde, com a nossa área de desenvolvimento em saúde, toda essa informação. E mais do que isso, eu acho que é um convencimento, uma mudança de cultura. Exatamente. E aproveitar esses eventos, onde a gente pode reunir várias pessoas no mesmo ambiente, já para fazer o networking. O que é que eu tenho que você gostaria de compartilhar? O que é que eu tenho que eu posso oferecer? O que é que você tem que você pode me oferecer? E como é que nós vamos criar redes a partir disso? Então, essa ideia de começar com as universidades, para depois trazer isso para outras esferas sociais, eu acho que foi uma ideia muito interessante, justamente porque saúde é um assunto muito importante na África como um todo. Na África do Sul, eles já têm essa ideia de tentar utilizar também tecnologias digitais e móveis para ajudar no compartilhamento. Então, a gente vai tratar de tudo isso, de tecnologia, de gestão, e vai ser bastante interessante. E aí, no nosso intervalo, né, Priscila, você falava que vocês fazem também, elas também fazem no Ré Brasil oficinas, né, que também sensibilizam e também inserem a questão do Ré. Eu queria que você contasse um pouquinho. Então, a gente trabalha com formação de professores e tem um ponto das pesquisas, as últimas pesquisas do CGI, da TIC Educação, que a gente gosta muito de ressaltar. A gente acreditava nisso, mas aí, de repente, a pesquisa vem e aponta, e é muito bacana ver, que para 70% dos professores, a forma como eles melhor aprendem como introduzir, como trazer as tecnologias digitais para o seu dia a dia, para a escola, para o seu planejamento de conteúdo e tal, é nas trocas informais com outros educadores. Então, essas redes, como que a gente pode fomentar e potencializar redes de educadores que estão trabalhando determinado tema? E eu penso na questão da escola de saúde também, os educadores de saúde, como que se cria uma rede de compartilhamento, tanto de conteúdo quanto de metodologia. E eu queria dar uma dica também de um outro caderno, que foi produzido pela Unicamp, pelo professor Theo Amiel, que chama Caderno para Professores. E não é só para professores, mas para todo mundo que está interessado em saber um pouco mais sobre Réia, onde encontrar Réia, onde usar e como compartilhar, que é no site educaçãoaberta.org. Essa educação é sem o tio e sem o cedilha, barra Réia. É um caderno que foi criado numa plataforma Wiki, então ele está também aberto já desde a sua estrutura, o seu formato. E você pode também fazer, escolher ali os itens. Tem tudo, desde o conceito, isso tudo que a gente falou um pouco aqui, o que é Réia, como usar, como surgir, o que repositórios existem. E o livro, que eu já também deixei lá, deixo de novo, www.livrorrea.net.br, que também está disponível. O site Réia, que é www.rea.net.br. Com todas as informações, a gente procura a Andréia, inclusive, é uma das nossas autoras também, além de mim, eu sou autora, Andréia também, porque a gente faz parte de uma comunidade. Então, e convidar vocês no site Réia, tem lá um item comunidade, para que vocês entrem e participem da comunidade, e tragam as discussões da área de saúde para a gente também. É interessante a gente poder ver a abrangência, que a gente está muito focado em educação, até por conta do nosso trabalho. Mas é importante saber que outras áreas estão pensando e como estão pensando. E, Alexandre, o que você dá de dica para a nossa área, que é muito complexa, você conhece um pouco, sabe disso, já tem uma aproximação com a saúde, com relação às TICs? Bom, o meu conselho, se é que a gente pode dar conselhos, é dar continuidade a este momento que nós estamos vivendo aqui hoje, porque Réia, mais do que tecnologia, é cultura e é atitude frente ao objeto de aprendizagem, é o conteúdo. Eu também sou professor e já produzi muito conteúdo. E, antes mesmo de saber deste conceito, eu sempre deixei as coisas abertas. O aluno pedia os PowerPoints, os textos, tudo aberto, pode copiar. E a gente sabe que o brasileiro, particularmente, acho que não é um fenômeno só do Brasil, mas as pessoas criam os conteúdos e se sentem donos deles, não pode copiar, é segredo, enfim. E nós somos um outro mundo. A tecnologia da informação e comunicação, as TICs, como a gente chama, elas estão revolucionando. Em vários setores, olhem a indústria de produção de conteúdo cultural, por exemplo. O que acontece com a indústria de música, por exemplo? Nós estamos repensando a questão do direito autoral. Então, Réia é muito pouco tecnologia e muito atitude, postura. Portanto, isso que está acontecendo aqui hoje é o início. Então, eu sugiro, como já tivemos duas especialistas, eu não sou especialista em Réia, sou especialista em pesquisa, até para medir Réia, mas não sou especialista em Réia, propriamente dito. Como a Andréia e a Priscila já mencionaram, a construção de oficinas, de workshops é fundamental. É preciso discutir, trazer esse tema para o debate dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Alexandre, então, eu já queria deixar aqui um convite formal aos nossos especialistas para participar de uma mesa no Congresso que nós iremos fazer no final de novembro e começo de dezembro, que é o Congresso de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. Então, para que a gente possa debater esse tema com 2 mil participantes, é um congresso interno da Secretaria Municipal da Saúde, mas que a gente pode, como você bem disse, disseminar mais ainda a primeira recomendação da carta. O que é o principal, na verdade? Bom, a nossa plateia aqui acabou encaminhando para nós várias perguntas. Então, no tempo que a gente tem, a gente vai tentar responder. A Cíntia, que está aqui, que é do Hospital Cachoeirinha, a minha pergunta, então, para que, primeiro você, André, repita os quatro R's, né? Da licença aberta que você comentou. Ok, então vamos lá. Primeiro R, revisar. Segundo R, reutilizar. Terceiro R, remixar. E quarto R, redistribuir. Ou seja, você pode revisar, dar uma olhadinha no que a pessoa fez, alterar alguma coisa, né? Reutilizar, vou pegar exatamente o que está e vou utilizar. Gostei do jeito que está, tenho a liberdade de utilizar. Remixar. Ah, eu vou misturar o meu material, outros materiais com este aqui existente, vou tentar melhorá-lo de alguma forma, ou mudar o contexto, o foco desse material. E o último, que é super importante, que é devolver isso para a rede, redistribuir com uma licença semelhante, por meio das tecnologias educacionais. Eu comentava com vocês, Priscila, que nós temos aí, nós temos a Marina e a Mônica aqui, que são responsáveis pela Biblioteca Virtual em Saúde aqui do município. É a primeira Biblioteca Virtual de Saúde de um município brasileiro. É uma parceria com a Bireme. Inclusive o Renato deveria estar aqui, mas em função de uma multia, várias agendas, ele não teve oportunidade. E o pessoal está perguntando, Marina, aí para vocês, se a Biblioteca Virtual de Saúde também pode ser considerada um ré? Também é uma pergunta da Cíntia. A Biblioteca é um portal, é um repositório. Então, depende, hoje se ela não tem nenhuma licença, dizendo lá que usos ela permite que se faça dela como um todo, ela não é ré, ela é protegida por leis de direito autoral. Então, mesmo que você não tenha o Czinho lá do Copyright, quando você não tem nada, pela lei de direito autoral brasileira, que protege esse direito moral do autor, não precisa dizer nada. Se não tem a licença do Creative Commons, ou alguma outra coisa de termos de uso, dizendo que aqui o que você pode ser usado, pode ser distribuído, pode ser alterado, se não tem alguma coisa clara, ela não é um ré. Agora, quando a gente tem um ambiente muito grande, por exemplo, o portal do Professor do MEC. O portal do Professor do MEC, o próprio site Domínio Público, não sei se vocês conhecem, ele tem esse nome Domínio Público, mas, na verdade, nem tudo que está lá dentro é um ré. Varia conforme as produções. Por quê? Pela lei de direito autoral, está disponível em Domínio Público 70 anos depois da morte do autor. Então, o Machado de Assis é um que temos, que já está Domínio Público, mas nem tudo que está lá é. Então, isso também pode acontecer. Dentro do próprio site, do próprio portal, podem conviver várias licenças. E aí tem a ver com os termos de uso, como que a biblioteca se posicionará, ela como biblioteca, e aí nas relações dos conteúdos que vão entrando, de como que você faz essa contratação com os autores. E você também pode conviver no mesmo ambiente, com licença aberta e licenças restritivas, desde que você deixe claro isso. Então, Cíntia, só complementando aqui o que a Priscila trouxe, a BVS ainda não tem essa possibilidade. O que nós temos é discutir e, a partir dos textos que forem sendo colocados, enfim, trazer essa nova lógica de ação para os materiais que estão sendo produzidos. Para vocês terem uma ideia, a nossa BVS, ela completou, nesta última quinta-feira, dia 23, na semana passada, um ano de existência e nós já estamos com 4 mil documentos postados, não é isso, Marini? E são 15 áreas cooperantes e mais de 18 mil acessos nesse ano. Então, o pessoal brinca, fala, a Laura que fica lá clicando para ter os acessos. Mas não é não, todo mundo está acessando bastante a BVS e é graças a esse trabalho colaborativo das nossas áreas cooperantes. Nós temos 15 áreas cooperantes, eu estou vendo aqui muitas das nossas coordenadorias regionais que são ativas e fazem um trabalho a BVS e a gente agradece em nome desse trabalho que tem sido feito. Bom, o Dr. Sérgio, que é o nosso coordenador aqui do Núcleo de Pós-Graduação, ele adora dados e informações e aí ele pergunta para você, Alexandre. Ele fala assim, gosta das ideias, mas valoriza ainda mais o impacto que elas produzem na sociedade. Em que medida realmente atingem seus objetivos? No primeiro bloco, você falou de indicadores. Você pode falar algo sobre os resultados desses indicadores. Por exemplo, quem tem utilizado mais os RÉs, se é o usuário final, estudante, população ou os docentes? Com relação ao uso específico de RÉA, nós estamos implementando no questionário deste ano de 2012, que irá para campo nas escolas públicas, a questão do RÉA. Nós temos dois anos de publicação, esse aqui é de 2010, 2011 será publicado no dia 18 de setembro, fica um convite no Centro Britânico às 10 horas da manhã, nós vamos lançar dois novos livros, TIC Domicílios, TIC Empresas e TIC Educação. Portanto, não temos ainda estatísticas do uso de RÉA. Nós temos alguns indicadores que nos remetem para a importância do compartilhamento, como a própria Priscila já trouxe, porque na TIC Educação, a gente investiga outras questões, até então não tinha RÉA na pesquisa. Por exemplo, qual a forma de aquisição de habilidades das TICs, dessas tecnologias, pelos docentes? Onde ela aprende? Quem financia? Se é a Secretaria Municipal de Educação, se é algum programa de Bolsa, se é recurso próprio, a questão das redes sociais. Portanto, esses indicadores, através deles é possível medir alguns impactos do uso da tecnologia. Mas sobre RÉA, especificamente, não temos ainda. E só para complementar, um exemplo de compartilhamento na construção de conteúdos é exatamente o que a gente faz no CETIC, no Comitê Gestor, onde cada pesquisa nós temos um grupo de especialistas que vem debater o que medir, que indicadores nós vamos medir, através de que método, quais os procedimentos metodológicos. Então, nós convidamos representantes de governo, representantes do terceiro setor e, sobretudo, acadêmicos, que é o nosso grande braço forte que nos dá legitimidade. A Prefeitura de São Paulo participa de alguns projetos. O projeto de saúde, nós iniciamos agora, já convidamos a Secretaria Municipal de Saúde para aquelas pessoas envolvidas com estatísticas na área da saúde poder opinar. Então, é um exemplo de compartilhamento, construção coletiva. E o que a gente produz é em Creative Commons. André, queria complementar? Eu só queria complementar com apenas dizer para o Alexandre que a gente espera, assim, realmente, a comunidade acadêmica espera ansiosa esses dados do CETIC em relação à utilização de Réa no Brasil. Mas só para dizer, enquanto a gente ainda não tem esses dados em relação ao Brasil, só para ilustrar com dados da Inglaterra, para a gente ter uma ideia de quem que é o usuário, geralmente, de Réa. Então, nós constatamos em 2009 que a maior parte dos usuários pertence realmente à educação formal e informal, como já foi citado aqui antes. Então, são aposentados, mulheres que precisaram sair do mercado de trabalho porque ficaram grávidas, estão cuidando de crianças em casa, para a gente pensar em educação informal. Pessoas que já são profissionais e querem continuar num processo de educação continuada, pensam, poxa, o que é a universidade? Por exemplo, o que a USP está oferecendo hoje em dia nessa área de, sei lá, engenharia, que é a minha área, eu gostaria de me manter atualizado. Então, deixa eu dar uma olhadinha no curso da USP, vou dar umas piadinhas, dê apenas a USP como exemplo, qualquer universidade, né? Então, em termos de educação continuada, até pessoas que estão na prisão, tá? Para a gente ter uma ideia, o alcance dos Réa, que vai muito além de professores e estudantes, tá? Então, eu só queria ilustrar isso. Não é claro se esses dados vão se repetir para a gente no Brasil, mas, enfim, é um público que a gente tem que ter em mente quando a gente faz Réa, tá? Nós temos mais uma pergunta aqui da Jaqueline, que pergunta, então, qual a maior dificuldade na disseminação dessa modalidade de estudo com relação ao aprendizado e o comprometimento do aluno? Então, eu acho que é importante a gente poder ter mais, falar mais sobre esse conceito e sobre essa nova postura na sociedade da informação, que é, que tem a ver com o ser autor, né? A gente, quando trabalha com letramento digital na educação, então, a gente pensa em três pontos importantes que permeiam qualquer área de saber. O primeiro ponto é como pesquisar. O que é pesquisar na internet, né? Como eu acho uma informação, como que eu avalio essa informação, como eu analiso criticamente ela. O segundo ponto é a comunicação. Como que eu me comunico com outras pessoas, de outros lugares, e penso em trabalhar colaborativamente com essas pessoas, com projetos semelhantes que eu esteja fazendo. E o terceiro ponto é a autoria, é a produção, é você poder hoje ser um autor, você ter o seu blog, você participar de uma comunidade, você criar o seu próprio site. E como que o professor e o aluno, né? A pergunta dele fala muito como que você envolve o aluno, é que hoje as tecnologias digitais e a nossa sociedade digital, ela vem potencializar algo que a gente sempre desejou, que é o quê? Aquela relação dialógica de professor e aluno. Ou seja, o professor não precisa aprender primeiro, ele não precisa saber tudo o que está acontecendo, todos os recursos novos, gente, porque a cada dia, né, é um recurso novo que se lança. Mas não, ele e o aluno, eles estão num processo crescente de ensino e aprendizagem. E essa questão de ser autor passa não só pelo professor, mas passa pelo aluno também. Então, a gente gosta de trazer toda a questão do uso responsável, aquela minha responsabilidade por aquilo que eu ponho na rede, que as outras pessoas vão ver, pessoas do mundo todo vão ouvir. Quando a gente fala mundo hoje, não é exagero, é mundo mesmo. Colocou na rede, está disponível. Então, que tipo de responsabilidade eu, como autor, eu tenho que ter em relação a isso, àquilo que eu publico, seja nas redes sociais e tudo mais, até isso é uma coisa que também a gente bate bastante na tecla. As redes sociais precisam entrar na escola. A gente precisa, os professores precisam conhecer as possibilidades dessas redes sociais para integrar, para trabalhar com elas também, porque o aluno, se a gente continuar pensando que a escola é um mundo à parte, os alunos vão para as land houses, vão para as suas próprias casas, e eles estão na rede, eles estão fazendo mil e uma coisas que os interessam, jogando e tudo mais nas redes. Então, como que a gente deixa de pensar a escola como um mundo à parte? A escola está integrada nesse mundo, ela tem que trazer esse mundo para dentro, abrir os seus portões, e quando a gente pensa em abertura, em produção de material, em ser autor, e que isso vai ser algo que você vai compartilhar com a sociedade, a questão de pensar eu estou nesse mundo, hoje é outra. Hoje não é mais a mesma coisa. Priscila, eu acho interessante o que você coloca, porque na preparação para o Congresso Mundial do Ré, que foi o fórum lá no Rio de Janeiro, me causou, nós ficamos muito impressionados que lá estava a ministra da Educação da Guatemala, e era a primeira vez que eles estavam ouvindo, assim como nós, sobre o Ré, que eu quis até confirmar aqui com a Andréia, que tem só 10 anos no mundo, mas eu acho que ela traz uma quebra de paradigmas, quer dizer, é você ter um novo olhar também para a escola, do papel da escola, dentro dessa relação de ensino-aprendizagem. Nós temos mais duas perguntas e aí a gente vai ter que encerrar o nosso programa. Bom, eu não estou identificando aqui quem fez, mas enfim, quais as recomendações ou os cuidados para o uso do material disponível na internet, o exemplo, o uso de imagens disponíveis no Google, eu sei que a Vera sempre, a Vera, nossa responsável pela educação à distância, sempre coloca isso, que as pessoas, quando constroem os seus cursos, precisam tomar muito cuidado para não colocar o curso em educação à distância com material que, às vezes, não está adequado, aberto, enfim. Qual é o risco de ter um processo de autor e a diferença entre licença aberta e domínio Google? Bom, várias coisas. Então, acho que é assim, acho que quando a gente está produzindo qualquer tipo de material, seja um site, seja um livro, normalmente, quando a gente precisa de um, de um, usar um texto ou usar uma ilustração e a gente não pode diretamente pegar na internet, se não tem claro ali qual é o tipo de licença que aquele material é disponibilizado. Um caminho, que é o caminho mais longo, é ir direto para o autor, pedir autorização, dizer para que que ele vai ser usado. Até por isso que a gente fala, se a gente, como autor, já licencia de forma aberta, um caminho, eu já encurto. Então, se eu já digo, olha, essa minha obra aqui, ela está disponível para uso não comercial, por exemplo, e eu permito obras derivadas. Então, eu já estou lá, então, eu já sei o que eu posso usar. E se eu quero fazer alguma coisa, além do que a licença me permite, eu vou entrar em contato com o autor, pedir. Então, isso é uma possibilidade hoje. quer usar alguma coisa que está sob direitos restritos, eu tenho que entrar em contato com o autor e ver se o autor permite ou não. Tem autores ou famílias de autores que não permitem. Então, por exemplo, o Manuel Bandeira, a família do Manuel Bandeira e da Cecília Meirelles, não permitem o uso de trechos de obras deles nos matérias didáticos. Então, aí a gente fica pensando, o peso disso, o interesse de direito autoral de uma família com o interesse público das pessoas conhecerem esses importantes autores. E aí, a outra pergunta era? A diferença entre domínio público e a licença. a nossa lei aqui não permite. Por isso, que nem tudo que está no site do domínio público é, de fato, domínio público. Só depois de 70 anos da morte desse autor. Então, se o autor não colocar uma licença aberta para aquela sua obra, ela é protegida por direito autoral. Aí, o caminho vai ser ir atrás desse autor, pedir autorização, fazer toda aquela contrato e fazer um termo de uso com essa obra. A gente fala muito na escola, acontece muito isso, xerox, pega DVD para passar para uma classe inteira, qualquer um que vai alugar DVD, está lá, é um uso restrito em casa, para você, é um uso pessoal. Então, já existe uma prática já há muito tempo sendo feita e que quando a gente pensa no professor e na escola, é interessante que a gente discuta, que leve em consideração e debate essas leis, se elas são usuais ou não, mas, quando a gente pensa em educação, a gente continuar fazendo uma prática que é considerada ilegal, não é uma coisa recomendável. Então, por isso que, quanto mais a gente puder trabalhar com os professores, a questão das licenças abertas, eu gosto muito, eu pessoalmente gosto muito do Creative Commons, porque ele permite essas três possibilidades, que você ache os recursos abertos, que você escolha que licença você quer dar para a sua obra e que também outras pessoas possam usar. Já fica ali claro que tipo de uso eu posso fazer com aquele material. Você sabe que uma das coisas que chamou bastante a atenção da gente no Congresso, quando o coordenador geral do Creative Commons falou, o Cable Green, ele colocou claramente que a questão do recurso educacional aberto vai mudar muito a nossa forma de ação e como a internet nos mudou o mundo a questão quando cada vez mais nós pudermos disseminar o recurso educacional aberto, isso também vai impactar muito a sociedade e do conhecimento. Então, gente, nós já estouramos o nosso tempo eu gostaria de deixar um livro com vocês obrigada obrigada para a plateia está disponível online a gente não tem muito impresso ainda mas quem tiver interesse pode deixar o e-mail com elas a gente vê se consegue e eu vou fazer uma outra coisa então nós vamos sortear um desses livros bem para as pessoas que estão na plateia a gente tem esse livro que você já tinha nos doado a gente tem como acervo na biblioteca e a gente então vai entre as pessoas que estão aqui nos assistindo e também das pessoas que mandaram pergunta pelo site enfim a gente vai fazer aqui vai fazer o sorteio e depois a gente fala quem é que vai levar esse livro mas com uma responsabilidade viu Priscila de ler o livro e fomentar na sua área a Edufiba também está fazendo já comercialização acho que já está online acho que custa 15 reais então isso é um exemplo também para todo mundo falar não, nem tudo que é ré é gratuito então assim ele é aberto ele é disponível mas quem quer ter o livro impresso ele pode ser adquirido então é possível novos modelos de negócio dentro dessa lógica de abertura eu queria então passar para vocês para suas considerações finais para que a gente possa encerrar vamos começar para o Alexandre sinteticamente parabéns pela iniciativa espero que todos vocês que estão ouvindo este novo conceito possam propagá-lo distribuí-lo dentro da Secretaria Municipal de Saúde muito obrigado pelo convite Priscila obrigado pelo convite também foi um prazer saber que outras áreas além da educação estão interessadas e pensando em réia e eu como Instituto Educa Digital me coloco à disposição para a gente pensar algum tipo de parceria de pensar em oficinas formações que é uma coisa que a gente vem fazendo não só sobre como usar compartilhar e produzir réia mas também nos usos das licenças pensar nessa postura de autor hoje como que as licenças flexíveis podem mudar a nossa forma de produzir esse autor hoje na sociedade obrigado eu também gostaria de agradecer o convite essa oportunidade de estar disseminando o conceito trazendo essa discussão para a área de saúde como já foi dito e queria lembrar todo mundo que fazer réia pode ser mais simples do que a gente imagina aquela foto bonita que a gente tirou numa cidade onde a gente foi e estava em férias que a gente vai fazer um upload no Flickr a gente pode lembrar de colocar uma licença aberta para que outras pessoas possam utilizar aqueles slides em PowerPoint ou num formato aberto que a gente criou que foi uma fala legal que traz uma informação interessante vamos colocar online com uma licença aberta então é uma coisa que a gente pode incorporar no dia a dia mesmo e a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso é muito legal parabéns para vocês Jane Bom, eu quero agradecer aqui aos nossos especialistas foi muito agradável e aprendi mais ainda agradecer a plateia aos nossos trabalhadores da saúde que estão hoje ouvindo sobre o resto e deixar aqui firmado o nosso compromisso de continuidade nesse projeto de aprofundamento sobre o REA firmando novamente para vocês o convite para participar do nosso congresso muito obrigada Obrigada Bom, vocês estiveram assistindo então o Roda de Conversa que tratou sobre recurso educacional aberto e hoje nós estivemos aqui com André Inamorato dos Santos da Universidade Mackenzie do projeto Oportunidade com Alexandre Barbosa do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação com Priscila Gonçalves do Instituto Educa Digital e do Projeto REA Brasil e com a nossa coordenadora de gestão de pessoas Jane Abramari eu espero que você tenha gostado você que nos assiste trabalhador da área da saúde deste programa e como você sabe o programa Roda de Conversa acontece uma vez por mês toda a última sexta-feira e eu espero vocês espero a plateia no próximo final de setembro para que nós possamos então discutir um novo tema que é o tema da inclusão que vai ser debatido inclusive com a Itália que está aqui presente e a Sandra que é da equipe do GEDEL no próximo mês até lá participe essa TV é feita por você e para você até mais e para você